e grande, talvez o maior representante político de Toledo de todos os tempos, a sua importância no cenário regional, no cenário nacional, o tanto que ele nos traz aqui, e a grandeza, e aí eu reforço também, coloco junto o Lúcio na mesma condição, da humildade e grandeza de virem dentro do processo, me cedendo a cabeça de chapa no sentido da construção do projeto, mas o deputado de o seu Esperafico foi um grande comandante, um dos grandes responsáveis por toda a estruturação política, a sua experiência de articulação, de sensibilização a todos, da importância do papel de todos dentro do processo, eu reconheço e agradeço muito ao deputado Esperafico, mas não vou deixar ele folgado não, ele se prepara aí, meu deputado, que nós vamos ter que trabalhar muito, tá? E conto muito contigo, nós vamos precisar, Toledo precisa muito do seu trabalho, estamos comemorando agora, mas temos muito trabalho pela frente. Obrigado por tudo, você é um grande representante, uma grande liderança de Toledo, e merece todo o nosso reconhecimento. Você vai falar o que, Lúcio? Rapaz, é difícil, né, mas agradecer muito ao deputado Esperafico, eu vou dizer, eu acho que na história do Oeste aqui, é um dos principais líderes, com toda certeza. Acho que é o maior representante. É o maior representante hoje, mas, sumando a... O teu PP teve 61 prefeitos eleitos no Paraná, 40 são da base do Dilceu. 40. 40. Qual é a liderança que tem esse cidadão? Na eleição penúltima, ele se elegeu com 151 mil votos. Na última, ele estava sem a base, que são os prefeitos, os presidentes das câmaras, Então, ele conseguiu apenas 61 mil votos, mas se elegeu. E hoje, ele conquista mais 40 novos munícipes, prefeitos na região Oeste. O Oeste e Norte do Paraná, e o Oeste também. Ele tem uma abrangência estadual. Então, é invejável a articulação do deputado Esperafico. É um deputado de resultado. Tem trazido recursos consideráveis. Inclusive, só para Toledo, vou destacar isso, foram mais de 25 milhões, mesmo no período em que o prefeito seria adversário, mas ele não observou isso. Ele observou Toledo. Toledo. Eu quero destacar, viu, Lúcio, uma questão importante, uma qualidade extremamente importante. O deputado é de sua humildade e a forma como ele dialoga com os municípios. Eu fui testemunha de quantos municípios, com as diversas lideranças, diversos municípios aí, se aproximam dele e gostam dele, porque ele tem essa grande humildade, essa grande liderança, no saber ouvir, que era aquilo que você falava também anteriormente. É um grande representante regional, é um grande representante do município. A ele todo o meu agradecimento e reconhecimento. E quanto a mim também, é bom destacar. Foi muito humilde e grande também, viu. Eu já te agradeci muitas vezes. Sim. Quando o Costenário aceitou, eu que tinha convidado ele a vir a ser prefeito já lá atrás, como o Derli convidou, como o Esquiavinato, como o Duílio convidou, como o Fritz convidou o Costenário. Eu, sinceramente, eu pensei em Toledo, não pensei em mim. Então, acho que Toledo vai ganhar muito com o Costenário, vai ganhar muito. E a gente está junto, está junto, progressistas, republicanos e as cabeças aí, pensantes, estão juntas. Então, agradecer a todos. Não se ganha uma eleição só com dinheiro, viu. Eleição se ganha com pessoas, com gente. Eu via isso na campanha. Nós estávamos sem recurso, mas o povo estava com nós. Era muita gente trabalhando para nós. Muito. Cidade interior. Além dos partidos, associação da direita. É bom destacar isso, né, Mário? É bom. Então, todo mundo abraçou a causa. Abraçou. E fomos para cima. Obrigado a todos. Que de uma forma ou de outra colaborou e muito para esse resultado.